Galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês Streetcar Club Pra quem não conhece, a gente tá fazendo live todos os dias dele, tá ligado? E eu pretendo pegar alguns carros do Ferro Velho pra gente dar uma reformada Fazer altas coisas acontecerem Eu tô com esse golzinho aqui, que foi o primeiro motor que eu fabriquei Se você não viu, venha na live, o link vai estar aí na descrição Só que eu tô trazendo pra vocês o quê? Vou trazer pra vocês o Copa Manco Tá rolando um Copa Manco hoje sobrenatural, tá ligado? E eu vou lá ver o que que tá pegando, mano Já tô aqui pertinho Nossa senhora, quase que eu bati numa carreta Faz o favor pra gente, mano Deixa teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque o meu goleto aqui, ó Ele tá insano, tá meu parceiro? E eu não vou no Copa Manco com ele, não O Sarmento, eu liguei pra um amigo meu aqui O Sarmento, ele falou assim pra mim que já ganhou a primeira, mano Ó lá pra você ver como é que tá as coisas E eu vou parar o meu carro aqui pro lado de fora Vou parar o meu carro aqui pro lado de fora pra ver o que que tá rolando, tá ligado? E eu botei o cinto depois, eita, mano Eu, ó, se você quer saber como que eu cheguei até agora aqui Pra quem não sabe, eu sou um policial Um segundo sargento da polícia, tá ligado? Se você quer saber como a gente chegou até aqui As lives estão todas lá, beleza? Vamos que vamos! Pra falar nisso, o pessoal tá aqui na live A Melandiel, o Sávio, o Sávio, o Eric, o Vitor, o Gabriel, o Iglesias Tem uma galera, eu tô fazendo esse vídeo em live Ó, já tem uma Dodge Ram aqui Eu não sei nem se é Dodge Ram, irmão É isso aí, eu vou falar aqui com o pessoal E aí, meu psíquio, como é que tá? Tudo em riba? Fala, doutor O que que tá rolando aí? Tá rolando aí o quê? Arrancadinha dos mancos Uai, eu vou dar uma olhada aqui É campeonato já? Já, já, já Eu achei que era ontem É amanhã, mano, você acredita? É hoje Nossa, pera aí Deixa eu ver Fala comigo, meus truta Meus fruta Opa, meus truta E aí, tudo em riba? Opa, galera Ô, deixa eu falar contigo O povo já tá ganhando aí, já? Já tá rolando já Já tá rolando? Já tem desclassificados? Já, tem alguns classificados já Eita, aí sim Vou lá, vou lá Acho que tá na quarta Acho que tá na quarta corrida já E é só os mancos Copa dos mancos É, Copa dos mancos Tração dianteira Kit aspirada Caramba, vou lá Olha ali, mano Que doideiro O Unos O que é isso? É, meu Vou lá ver Vou lá ver Vou lá ver Caramba, olha, mano Que que foi isso ali que aconteceu, meu querido? Você tá doido? Nossa, Vitão O que é isso, Vitão? Vitão tá como? Pesado aí, mano Vitão tá seguindo Mano Tá sempre, mano O que tá acontecendo contigo, Vitão? Quem foi que ganhou ali, você viu? Quem foi que ganhou? Foi o Uno? O Uno Creio Foi o Uno Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Caramba, mano Vamos dar uma conferida nesse lance aí Vamos ver, rapaziada Ó, tem um outro Uno ali chegando Caramba, mano Tá rolando uma Copa É, ó Mais um Uneira Mais um Uneira Contra o outro Uno O Uno não tá levando aqui Olha Ei, irmão Posso pegar carona contigo aí? Carma aí, carma aí Vamos Pode pegar, pode pegar Pode pegar carona? Lá no fundo, lá é Ó, que pesa mais Pesa mais? Dá diferença? Pode ir, pode ir não Pode ficar, pode ficar Pode ficar? Demorou, então Bora Bora Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Será que deu diferença, mano? Acho que deu, mano Acho que deu, mas Deu, Pedro Hã? Você acha que... Que dá uma diferencinha, mas Dá nada não Eu não sabia que dava diferença não, mano Você me desculpa Eu só queria acompanhar Hã? Relaxa Foi mal, mano Nossa Sossegadão É nóis, mano Mas top O carro dele fez 8 e 4 Mas o seu tava fazendo quanto? 8 e 5 Mas chegou a fazer os 8 e 5? Não Fez 8 e 7 Eita, mano É, foi mal aí, viu, mano Foi mal É nóis Nó Mano, dá diferença o cara sentado dentro do carro? Dá não Ele tava de 2, olha lá Você tava com 2? Você tava com 2? Duas pessoas dentro do... Não, eu tava sozinho, pô Tava sozinho? Uai Aham, só que eu de vazio toda a mão E todo o porta-malas do carro Ah, tá Você esvaziou toda a mão E todo o porta-malas do carro? Aham É, meu tá tudo vazio Ah, mano, então tá Da próxima eu vou não Valeu, valeu Mano, desclassifiquei um humano, mano Sem querer, velho E detalhe O primeiro colocado tá valendo uma nota Tá ganhando uma parada maneira, mano Deixa eu ver se o organizador conversa comigo Opa Aqui O que que tá valendo, gente? Você sabe me informar? Tipo, como tava leitinho e partilho Eu nem montei carro, velho W12 pra achar W12 pro primeiro primeiro Prochard pro segundo Caramba, mano Vamos ver aqui Coisa boa, hein Coisa boa Rapaz, os caras Prochard tá valendo o quê? Uns 4 milhão? Por aí Você tá doido Tá vendo? Coisa boa mesmo Eu não sabia que quem tava na espera Corria também Corria também Poxa, eu não sabia não, né? É, rapaz Olha, gente Tá ali escrito ali, ó Deixe, escolheu o time Robinho, o time óbvio O povo tá roubando ali Só que eu tô trabalhando hoje como repórter De copa arrancadão Olha mais um aí, ó Aí Vamos ver agora sem ninguém Se vai dar diferença Dá muita diferença Eu quero ver Eu quero ver isso agora Vamos ver, rapaziada Deixa seu joinha Vamos ver agora, sem carona É, sem carona A gente consegue ver o tempo? A gente consegue ver o tempo? Parece Parece ali naquele telão ali, ó Qual telão? Aquele telão ali? Isso ali Ah tá, obrigado Ó Nu Já foi Você tá doido, bicho O bicho já foi de bora Onde que tá? Vamos ver o que deu lá Ali, ó 8 e 800 8 e 800 11 Não Comigo ele tava mais Ele tava fazendo 87 comigo Que era o piloto Ah, é o piloto daí, né? É o piloto, né? Que vai cair o rolê aí agora? Levou, levou Aí como é que é? É mata-mata? É, mata-mata Já tem Já tá nas oitava Quarta-final? O que que é? Eu acho que tá nas quartas Nas quartas? Eu acho que é Hoje passa um pouco E amanhã passa mais um pouco, não é? Ah, tá É tudo hoje É tudo hoje? É tudo hoje? Ah, tá Não é que eu cheguei Eu tiro uma dúvida, ó, Jax É Tipo Os que tão na espera lá Eu pensei que era pra alguém Que faltava aqui E daí E aí os caras da espera Mas não é assim Mas não é, peraí O cara que não tá Por que que é que carinha de vermelho Entra dentro dos carros? Pra ver se tem Acho que tem que conferir Pra conferir as coisas Ah, tá Porque é que não pode Não pode turbo, né? Ah, não pode turbo Não, é só aspiradão Só aspirado E nem rotativo E nem rotativo também pode, né? E aí, azulão Qual é? E aí, e aí? Você tá bom? Tô bom Nossa, mano Olha o Audi fez 8 e 3 ali, mano É um bom Audi, hein? Caceta Ali é 272 km, né? Ali tá MPH à toa, né? Eu acho que é Quilômetro por hora Eu acho Eu acho que é Não, se fosse milha ali Dá quase 600 km por hora Aí não dá, hein? Aí não dá Mas eu tô quase certeza Que é quilômetro ali Pela arrancada que eu fui ali Ele pegou mais ou menos isso daí, tá ligado? Rapaziada, deixa teu joinha Você já viu ali, ó Chave de grupo Aí, ó Também tô montando Se você quiser jogar aqui, mano Na Streetcar Club Venha pra cá Tô pensando em fazer altos projetos Pra vocês em vídeo Encontro com vocês Aí, ó Coisa boa Aí, ó Chegou a uneira Uma uneira aí, ó Uneira de manobra Vai Duvido vai levantar Arrancando aqui Pro alto, né? Vai, certeza Vai dar na RL daqui Lá na frente A distribuição de peso Tá toda na frente, tá ligado? Pra não distacionar nada mesmo Nada, né? Distribuição mais É atribuição É atribuição, é mesmo É distribuição não É atribuição na frente Aí o rapaz Tá ali verificando Pra ver se os carros Estão certos Na regra, né? Maneiro, mano É massa É um motorzinho Bem organizado, né? Ah, tem que ser, né, mano? Tem que ser Ó, W12 Nem sabia que esse motor existia É, sempre tem Ó O azul pulou na frente, velho Será que o outro ganhou? Não Deu azul, pô Deu azul Deu azul, deu azul 2,73 Chegou a 2,73, mano Tá fazendo 8,700 Mano, o cara que tiver com o carro aí 8,5, hein? Tá, tá, tá bem 8,5 tá bem Não, o Toretto, mano Falar assim pro Brian Eu quero o carro de 10 segundos Pra jogar um uno desse na mão dele Tá suave Falar, irmão Quer um carro de 10 segundos? Não, tá tranquilo Toma um não Aspirado aí na tua função Toma um não Fazendo as... Não, se tivesse escada ali Meu filho, acabou Zerava o mundo Chegava lá no final Abriu o portal lá Ou pro passado, né? Ou pro passado Ó, dois uneiras Dois de black Tô falando pra você Vai dar uneira no final Esse aqui é o Sarmento, né? É, o Sarmento Ah, Sarmenteira Vai lá, filho Vai lá, filho Olha o carro dele dançando Ele tá dançando Vamo lá Ixi, nu Queimou Não, queimou não Queimou Queimou? Não, pô O Sarmento fez 9.3 Queimou não Queimou não Não, deu bom Sarmento viu que tava Viu que tava sendo filmado Tadinho Ele não aguentou não Ele segurou a onda Ele não segurou a onda não Ele falou Ixi, mano Ficou meio nervoso Ficou nervoso Ficou nervoso Durante as bandeirantes aí Durante as bandeirantes Ficou nervoso 9.3 Eu acho que é o carro dele Tá melhor ele Que deu uma gargalada mesmo Olha lá, ele vai chegar Ele vai chegar Daqui a pouco eu vou perguntar pra ele O que ele tem de dizer É a defesa dele Dormi no ponto É, ele já chegou sentando É cabelo, cabeleira Bora E aí, azulão Como é que você tá, meu coroido? Eu tô bom O que você achou O unicórnio? Eu tô doido ou é o unicórnio? É, isso mesmo De mochila ainda Ele poderia ter feito melhor Eu acho que ele melhorou Ixi, rapaz Olha o vermelhão Vamos ver Você acha O vermelho passou O vermelho passou O vermelho passou Eu acho que vai dar o vermelho Eu também acho que vai dar o vermelho Olha o tempo ali Olha Não, deu de lá Deu de lá, mano Não, e detalhe Por pouquinho E o outro ainda pegou mais velô ainda Aham Mas aqui não é velô, né, mano Mas aqui é quem arranca o primeiro, né É A tempo de reação, né, mano De arrancada é É É É 30% de arrancada aqui O restante é motor e ferro O da esquerda era o do lado esquerdo Mais ou menos isso aí É Não era o Danilo do lado esquerdo Vamos ver o carro do Batman Ó, ó Você tá doido É o Coringa disfarçado aí Coringa disfarçado Coringa é o de lá É o de lá Ó, Amarelinho já ganhou, né Eu vi o Amarelinho ganhando, mano Amarelinho ganhou do carro que eu tava sentado Eita, lá ele Você tá sentando, né É Bora Vai dar o que? Amarelinho ou Batman? Eu acho que vai dar o vermelho aqui Você acha que vai dar vermelho? O Batman? Beleza Vamos lá, então Ixi, ó o Batman Olha, como é que vai? Ixi, ó o vermelho Amarelinho passou Amarelinho passou Ih, rapaz Passou, hein Amarelinho passou Cadê o placar? Onde deu o placar? Ih, bugou Ih, o placar jogou nós fora Acabou a energia Você não paga aluguel Ih, o dono não paga aluguel Acabou a energia Não pagou Não pagou a conta de água De luz, ó Tá vendo? Ô, dá uma conferida pra mim, gente Fazendo, por favor Ah, queimou Queimou Ah, tá Então não tem nada a ver Com a conta de luz Tá vendo, gente Eu sabia Tá vendo? É O Batman Tem que trocar a pilha lá O Batman queimou? Oxe, tiveram Relargar Bora Eu acho que os dois Queimou juntos Ah, queimou os dois Ó Nu É, mas o Amarelinho Passou O Amarelinho Passou Coringão Coringão leva, filho Tem que ter boi não Olha lá Nossa, o Coringa Tá fazendo oito quatro Meia um, mano Oito quatro Oito quatro Alto É Mas é assim O Danilo Tá saindo atrás, cara Mas o final dele é muito Caramba, mano Tá sinistro Ele buscou oito quatro Que porra é Mano, os caras Tá sinistro Diferenciado, hein Diferenciado Ele é É um dos principais Aí, mano Concorrente Apesar que eu vi Um A1 aí Eu vi um Audi Um A1 não Eu vi um Audi Fazendo oito e três, né É É um Amarelinho Um Audi A3 A3 não A4 Ah lá Ah lá É um Audi Uno agora É um A3, não é? É um A4, porra A4 A4 A3 Sedan Essa eu não conhecia, não Essa é nova pra mim É que tem o Sedan E o Hatchzinho, né Que é os dois Acho que o Audi ganha O Audi ganha O louco Ixi, ele rabiou Ele rabiou, você viu Deu o Uno pra ele fazer o mapa Mas não ficou bom Vendi pra ele Ficou top Nossa, mano Oito e quatro Oito e quatro baixo Oito e quatro baixo É esse, Audi Vai dar trabalho pra o zoneiro, hein Não, e detalhe Tá pegando 288 O Uno mais rápido que eu vi aqui Tava pegando 277 O Audi é quatro cilindros mesmo? É, quatro cilindros Rapaz, falar pra você que o maior barulho Não tá não, tá? Ah, bicho, não é impossível Não é alta entrada no carro Se foi igual a Inar, né É... Oito e oito e oito, né Oi? O que daria bom aqui O Audi, se foi igual a Inar O que daria bom aqui também Seria o... Ó, dois The Black O The Black is on the table do lado de cá O The Black is on the table do lado de lá Eu acho que vai dar o de lá Oi, eita Nossa Queimou Queimou, saiu muito bem Queimou, o cara dormiu Mano, se apareceu o placar pra ele Que isso Oito e sete Buscou não, buscou não O Jack ganhou Não, não, não Não, não, não Caramba, velho O Jack é da Tortuga? É Aí sim, pô Não podia ser alta, não? Acho que o sete não é bom pra isso não Não, é só pra curva É, pra pista Eu acho que ele é bom Mas pra cada não É até bom pro seu jogador de lixo, velho De resto No Copa Manca eu falei assim Ó, eu vou de Uno E todo mundo Ai, que o Uno não presta Agora o tanto de Uno que eu tô vendo aqui Só veio Uno aqui Só veio Uno pra dar trabalho Falei, eu vou de Uno Tá vendo? Não, vai vendo Um carro que daria bom aqui é o Passat Deve ser lá Passatão acho que daria bom É, ele é quatro cilindro original Aqui é um carro que fica bom Ah, os dois que eu queria ver, ó Os dois que eu queria ver, ó Os dois amarelinhos Nuuu Esses dois Aqui, ó Esse amarelinho Esse aqui fez oito Os dois fez Aquele fez oito e pouco baixo E esse fez oito e quatro alto Agora nós vamos ver Vai dar o quê? Uno, ó Eu acho que dá Uno Eu acho que dá Amarelo Ah, Amarelo É isso Pra mim dá ver Esse aí Esse aí não tá nem aí pra nada Vai dar áudio Nossa, vai dar Porra Olha lá O Uno passando O Uno passou O Uno passou Eu falei que você Eu falei que você Não Oito e três Falei que dava áudio Rapaz Nossa Nossa Essa áudio aí fez oito e um Aude tá diferenciado, moço Não, não O áudio ganhou O áudio ganhou É então Oito e três Pô, mano Tava torcendo pra aquele Uno, mano Papo 10 Oito e três Tá perdendo Faz treze e ento, mano O chão tá diferenciado pra caramba Ô, chama o vá aí Chama o vá aí Chama o vá Oito e três Cê tá doido Depende Já que se é o motor original dele Pega Vou falar uma coisa pra você O Supra do Braia Uma hora dessa Tá se revirando lá Motor original, véi Sem brincadeira Pode ser um motor Quatro cilindros Cê quer um carro de dez segundos? Não, não Só o quatro cilindros Toma, né Toma Um Oneiro e um áudio E um áudio Não precisa nem de carro mais caro, não Não Quatro cilindros pega tudo isso mesmo? Caramba, velho Vamos ver É a final já? Final? Ah, não É repescagem Essa daí é top três, eu acho Top três, né? Vou pegar o top três Tá com o carro de top três Tá com o top três Lá já é final Já é final? Não, pô Que final? O Uno perdeu? Será? É, o Uno perdeu Ah, então é o terceiro Terceiro colocado Ixi, mano Vamos ver qual que deu Ixi, mano Os dois moscou Mas do outro O Uno preto levou O Uno preto levou pro Poquinho, hein Olha Caraca, comigo nem mostra, né? O top três leva o que? O top três leva o que? Ganhei uns cinco cilindros E um nitro Um nitro vale quanto? Quintos mil E o cilindro? Olha o Oneiro na final Não sei, não Não, é assim Só que eu não sei Olha, mano O Neira O Neira e Audi na final Não tem condição não, velho Esse Audi aí tá Eu acho que vai dar Audi, hein? Vai dar Audi Aquele ali tá pegando quanto? Eu não vi Olha lá o barulho do motores não Ó, é agora, hein? Gabriel, não queria te sabotar não, velho É agora Deu certo Nossa Eita Passou, 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 passou não Não, passou não Deixa eu ver Olha o Audi Lá no final, lá, ó Nossa, oito e dois, mano Só ganhei cedo, velho Ah, que isso, mano Ele fez oito mais cedo, velho Foi campeão, pô Campeão Audi, campeão Ele nem pôde correr, viado Audi, campeão Ganhou, já era Vou fazer a reportagem Vou fazer a reportagem aqui É, já entrega a taça dessa porra Entrega a taça O cara tá cabuloso com aquele Audi Mas já acabou agora, né? Acabou não? Unico, único Ah não, acabou, acabou Acabou, acabou Fazer, fazer o quê? Fazer aqui a reportagem Fazer a reportagem Fala, meu querido Fala, opa Fala, meu querido Como é que você tá se sentindo Sendo campeão aí da Copa Manco, meu amigo? Rapaz, tô bem, mano Felicidade Ganhou o quê? Ganhou o W12 Exato, mano Quantos mil na conta? Quantos mil? Não sei, mano Só o W12 que ganhei O W12 vale o quê? Uns oito milhão? Ah, por aí Uns dois Três Por aí Ai, tá bom pra caramba Eu vou tirar a foto ali, meu querido Vai lá, vai lá, vai lá Olha, vou tirar a foto do top três aí E você, meu querido Tá feliz, mano? Na segunda coloca É tu, Vitão Que ganhou o top dois? Top três, eu acho Top três? Aí sim, mano Ah, cê foi Ah, cê foi Cê foi a reportagem agora Conta o amarelinho Um na amarelo Caramba, mano Parabéns, mano É isso aí Uai Dois da Street Ah, não Um da Street Um do Tortuga Um da Super Street É isso? Parabéns Que doideira Um de cada Só que dois mapas são meus aí Dois mapas são seus? Parabéns Que doideira, mano Os caras tá ricos agora aí, ó Ou Faz um vale aí, mano Quer passar errado, não? Quer passar errado? Quer passar errado? Eu tô te devendo nada, não Eu? Passa errado aí, ó Eu? Caloteiro? Ula ele? Caramba, mano Que doideira Vai cair o nitro e Samuels aí correndo Poxa Gravei pro canal, mano Fala comigo, Sarmento Poxa Sarmento Ficou nervoso, Sarmento Eu não, rapaz Não, só tava Acontece Acontece, né? Faz parte É claro O negócio é brincar É isso aí, é brincar É, galera Vou tá deixando vocês aí Espero muito que vocês tenham gostado Streetcar Club O link está aí na descrição Se você quiser ver as lives E acompanhar como eu cheguei até aqui Nesse exato momento Beleza? Vai lá A gente faz lives às 15 horas da tarde E às 9 e meia da noite O que vocês acharam do Copa Manco? Deixa aí nos comentários Muito obrigado Querem mais vídeo? Eu posso trazer Das restaurações Que vai ser muito foda Valeu!